E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E a Graciele Lacerda e o cantor Zezé de Camargo chegaram nesse domingo na fazenda. E a fazenda é a fazenda do cantor Zezé de Camargo, onde a Vanessa Camargo já está há alguns dias. E a Vanessa Camargo apostou que o filhinho da Graciele com o Zezé será um menino. Muitos apostaram que será um menino e outros em uma menina. E vocês, o que vocês acham que o filhinho da Graciele com o Zezé será um menininho ou uma menininha? E também temos aqui a Vanessa Camargo com o pai Zezé e a madrasta, a Graciele, conversando. E eles se dão muito bem, gente. Olha só. A Graciele também contou que as roupas já estão ficando apertadas nela. Eu estava aqui olhando as roupas que eu tenho aqui na fazenda, escolhendo para colocar. Eu falei, ah, meu Deus, vou ver o que vai dar em mim. Esse aqui já está no limite. Eu coloquei essa de manguinha porque está um pouquinho frio lá fora. Eu quis colocar calça e blusa de manga comprida. A blusa até que deu ainda tranquilo, né? Agora a calça já está ficando atarracada. A barriguinha também está aqui, ó. A gente tem que aproveitar quanto está dando. E nesse domingo foi dia de churrasco lá na fazenda do Zezé. E para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso. O nosso canal Coisa de Famoso vai tentar mostrar tudo o que a gente puder sobre a Graciele e o Zezé de Camargo.